Oi gente, vamos para a nossa receitinha do dia e hoje é um cassoulet, uma feijoada branca, como queira e você vai usar duas xícaras de feijão branco, eu já demolhei ele por 12 horas, então eu coloquei ontem a noite de molho para fazer hoje, as carnes você pode usar o que você quiser, mas o básico é frango, costelinha de porco, linguiça calabresa e bacon, então entre as carnes tem 600 gramas, você vai usar um tomate picado, meia cebola e uma cenoura, temperos a gosto, eu vou usar chimichurri, sal, pimenta do reino, um pouquinho de páprica picante, umas gotinhas de limão, então vamos para a receita? Vamos focar na nossa panela de pressão, que já tem uma colher rasa de óleo e dois dentes de alho espremido, vamos ligar o fogo, esse alho vai soltar o sabor aqui só um pouquinho, nós não queremos que ele queime, ele vai cozinhar e nós vamos nesta panela colocar o frango picadinho, a calabresa e o bacon, vamos dar uma fritada, vamos colocar também a costelinha e fazer um fundo de panela para colocarmos depois o nosso feijão, tá? Eu vou dar uma refogada nessas carnes, eu vou tirar, vou cozinhar o feijão apenas com o bacon e a linguiça, porque o feijão é mais duro, depois de uns 20 minutos que o feijão estiver aqui no fogo, a gente vai abrir a panela, voltar a costelinha para poder terminar o cozimento, ó, então vamos refogar aqui, ó, frango, bacon, gente, ai, mas você não vai fazer bacon primeiro, depois a calabresa, o frango, tudo um por um? Não tem necessidade, porque a gente só vai aqui soltar os sabores e nós não vamos comer essas carnes fritas, elas vão ser cozidas e cozidas com feijão, então o importante é que solte aqui um sabor no fundo da panela para passar para o feijão, tá bom? Então a gente vai deixar isso aqui fritar uns minutinhos e a gente acrescenta a costelinha. vamos lá, gente, olha, está tudo douradinho aqui, ó, nós vamos tirar e eu vou fazer a mesma coisa, dar uma cor na nossa costelinha, nesse fundinho que sobrou aqui. Pessoal, eu esqueci de comentar uma coisa com vocês, junto com essas carnes, eu coloquei também meio paio, tá bom? Mas é, a linguiça também é opcional, né, você coloca aquela que você gostar, se você não tiver paio nem calabresa, pode ser a portuguesa, se você não tiver a portuguesa, você pode colocar até a linguiça fresca, aquela tipo toscana que você faz chorar, não tem problema, mas o importante é soltar os sabores, entendeu? Então fica a critério de vocês. Eu vou colocar uma coisa que é bem opcional, mas eu gosto muito, pimentão amarelo e vermelho, eu acho que dá um sabor assim, maravilhoso nos pratos, por isso que eu nem falei como ingrediente, que isso é uma coisa muito opcional, tá bom? Vai do gosto de cada um. Então eu vou dourar a nossa costelinha e voltamos em seguida. Tá, gente, ó, já demos uma corzinha na nossa costelinha, vamos tirar. O que que eu fiz? O primeiro refogado, que foi as linguiças e o frango, eu tirei metade, eu reservei, separadinho, e a outra metade eu vou devolver aqui na panela, que é onde a gente vai cozinhar o feijão, então vamos soltar os sabores. A cebola, vamos fritar ela aqui, tudo misturadinho, para pegar bastante sabor, que essas comidas é assim, tem que ser bem temperada. Olha, que lindo esse refogado. Eu vou colocar um pouquinho, como eu disse, de chimichurri. Gente, tudo isso é opcional, tá? O meu é sem pimenta nesse caso, porque eu vou usar a páprica picante. Você pode usar a doce, a defumada, aquela que você sentir melhor o paladar. Ó, tá vendo? Vamos colocar aqui, salsinha e o tomate. O cheiro que sobe, vocês não têm noção. Pena que ainda não inventaram o transmissor de cheiro. E os pimentões, que vai completar o sabor. Vou pôr um pouquinho de pimenta do reino, vou moer na hora. Nós vamos entrar com a costelinha e a cenoura, na hora que o feijão já estiver praticamente pronto. Sal, também nada agora, porque você vai provar quando o feijão estiver já pré-cozido, depois de uns 20 minutos, para você não salgar, tá bom? Que a linguiça, o bacon, tudo aqui tem sal. Ó, duas folhinhas de louro e vamos colocar o nosso feijão. Como eu disse, duas xícaras. Minha xícara tem 240 ml, tá? Então, eu coloquei duas xícaras de feijão cru. Lavei, coloquei de molho por umas oito horas, enxaguei, troquei a água e coloquei por mais quatro horas. Então, agora a gente vai só deixar isso aqui, juntar um pouquinho o sabor, tá tudo no fogo alto e vamos colocar água. A água. Minha água está morna. Quanto eu coloquei de água? Você mais ou menos verifica uns dois a três dedos acima do feijão, tá? Depois, se precisa mais, a gente completa. Agora, nós vamos colocar a pressão nessa panela. pegou a pressão, nós vamos contar 20 minutos. Deixa sair a pressão, vamos abrir e colocar a nossa costelinha e o restante das carnes e a cenoura. Voltamos daqui a pouquinho. Pessoal, 20 minutos, saiu a pressão naturalmente. A gente vai dar uma mexida aqui. Olha esse feijão. Hum, tá ficando bom, hein? O que a gente vai fazer agora? Vai colocar a costelinha, o restante da carne que já estava aqui reservada. Puxar todo esse caldinho. Vamos colocar a cenoura e agora nós vamos colocar o limão. Eu falei umas gotas, mas é força de expressão. São duas colheres rasa de sopa. Meio limão, tá bom? Agora, vamos ligar o fogo novamente, porque estava desligado para sair a pressão. Olha que bonito isso daqui, gente. Olha. Eu vou pegar uma colherinha e vamos provar esse sal. Lembra que eu não coloquei sal? Para mim está um pouquinho doce. Então, nós vamos colocar um pouquinho de sal. Gente, sal realmente é a gosto. Faz aí na sua casa com o critério da sua família, tá? Se tiver gente com pressão alta, tudo, o mínimo sal possível. Tá bom? Então, agora eu vou fechar aqui e vamos cozinhar por mais 20 minutos. Voltamos com a receita em seguida. Vamos ver como é que tá? Ó, saiu a pressão. 20 minutos. Muito bem. Olha. Olha a suculência desse caldo, gente. Olha que lindo. Enquanto eu coloco aqui para servir, fazer a foto, você já se inscreveu no canal, já deixou um like? Se não, já vai lá, ativa o sininho, compartilha os meus vídeos e nós vamos fazer uma coisa aqui. Vou mostrar para vocês. Quer ver, ó? Tá vendo aqui? Eu vou colocar, ó, enfeite que fica bonito. Olha, um ovo cozido. Vou colocar um caldinho assim por cima. Só. E vamos pôr salsinha. Fiquei até muda para deixar vocês olharem. Olha que coisa mais linda esse prato. E nós vamos servir com arroz. Só coloquei uns grãos de milho e uma salsinha. Mas olha, gente, vale ou não vale o like? Compartilhar. Olha que prato lindo. Costelinhas, linguiças, bacon, cenoura. Além de nutritivo muito colorido. Espero que vocês tenham gostado da receita. Reproduzam aí. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. E até o próximo vídeo.